Cada vez mais a tecnologia digital atrai investimentos. Para não perder a oportunidade, o governo aproveitou a presença de líderes empresariais no Fórum Econômico Mundial em São Paulo para lançar a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. A meta é financiar a inovação e modernização da indústria brasileira. Isso para as empresas incorporarem a tecnologia digital no desenvolvimento de produtos. Para isso, bancos e agências públicas vão disponibilizar linhas de financiamento no valor de R$ 9 bilhões e R$ 100 milhões. Os financiamentos vão ter juros abaixo daqueles praticados no mercado. O BNDES vai oferecer linhas com taxa de 0,9% ao ano. Também vão ser capacitados 1.500 professores e 10 mil alunos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para se adequar ao novo perfil do mercado de trabalho. A alíquota do imposto de importação para robôs não produzidos no Brasil vai cair de 14% para zero. O objetivo é incentivar a renovação das linhas de produção. E 3 mil empresas vão ser avaliadas em dois anos para identificar qual caminho vão ter de percorrer para chegar ao novo patamar tecnológico e de inovação. Esse é o objetivo, melhorarmos produtividade para que as nossas indústrias, as nossas empresas sejam mais competitivas. Nós temos a meta de em até oito anos sairmos de menos de 5% para em torno de 15% das nossas indústrias dentro do conceito de indústria 4.0. E o que é isso? É justamente estar tudo conectado e de forma inteligente. O ministro da Fazenda também passou pelo fórum. Ele participou do painel sobre a perspectiva econômica global. No debate surgiram temas como a crise econômica mundial, a situação atual dos Estados Unidos, o processo de recuperação no Brasil e a melhoria do ambiente de negócios com a modernização trabalhista. Mais cedo, em conversa com jornalistas, Henrique Meirelles defendeu que todas essas mudanças estão atraindo a atenção de novos investidores para o Brasil. Temos um crescimento esse ano de cerca de 3% e uma criação líquida de empregos esse ano também muito elevada e um aumento da população empregada de 2,5 milhões de empregos esse ano. Isso gera muita oportunidade de investimento e que é o mais importante do ponto de vista de todos os investidores que estão aqui participando do fórum.